E aí gente, hoje nós viemos aqui pra fazer um x1 com os inscritos parte 2 E o convidado de hoje é o Arthur, e aí Arthur? E aí Biano, beleza? Tá preparado mano? Você veio de múmia ou você veio de... Com quem que você veio? Múmia, múmia lendária Tá de múmia? Ele falou que ia vir de múmia lendária pra jogar comigo galera Bom jogo Arthur E veio o player Biano, veio o player Que? Veio o player, eu já tomei uma rasteira Não, vamos ganhar dos player também então, bora Já perdi Não, 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 vamos Arthur, vamos Arthur Vamos pra cima dos player também Galera, normalmente o nosso x1 a gente entra com o bot Aí com os bot fica... Só nós dois, né? Dessa vez não veio só bot, mas não tem problema porque o Arthur vai amassar aqui, né Arthur? Ah, eu tomei uma porrada bem na hora de passá-la Eu também tomei uma porrada aqui na marinha Tá, eu passei, passou? Eu passei, eu passei Fechado, já estamos na segunda parte, Arthur A brincadeira aqui, Arthur É melhor de cinco Quem ganhar três leva? 27 coroas Eu acho que se é melhor de três, eu vou sair aqui com 100 coroas, né? Ô louco, otimista, gente Ele falou que vai ganhar três coroas, então? É, eu vou ganhar as três Boa, ó, não foca em mim, hein? Vamos tentar sobreviver os dois pra ir pro final Mas eu tenho um coração, eu posso eliminar os outros? Fica à vontade, fica à vontade Fica à vontade, vai pra cima A mãe é épica, eu morri na... Só não vamos se focar Me deram um soco Não morri, hein? Morreu? O Arthur foi ser malvado, acabou tomando karma imediato, acabou dando ruim pra ele ali Mas a pessoa ia ficar viva, eu não consegui empurrar o bastante Karma instantânea pro Arthurzinho Você gostaria de estar numa final na jungle, Arthur? Não, um dos mapas que eu mais odeio, eu tô até feliz de ter perdido Sério? Sério Eu gosto da jungle Ah, não, 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 não Aí eu fiquei triste, hein? Então, por isso que eu não gosto, o povo sempre dá rasteira Aí eu fiquei muito triste Vou compensar, quando eu vi que você falha, quando você falha, eu que acho esse mapa legal, eu estranhei Eu gosto desse mapa Ih, perdeu Já comecei mal, tomei um carrinho, deu tudo ruim Segunda rodada, já começamos de mapinha ruim, meus amigos Agora veio o bote É, esse daqui é ruim Pelo menos agora veio o bote O bote levanta a gente aqui, né, parça? Aê, obrigado, bote Você já sabe da dica de usar rasteira quando tiver de barriga no chão, né? Sim, aham Pô, eu uso direto, cara, se eu não assisto meu canal Quase Nossa, quase caí, né? Quase, faz, faz... Quê que é isso? O que? Só tô dando dash, nada demais Nada demais Não fiz nada Sai daqui, Viano, sai daqui Levanta aí, parça, obrigado Vamos embora antes que os botes ganham da gente galera não esquece de apoiar o vídeo quem não lembrou deixar o like ainda abençoa demais é só clicar no gostei embaixo e quem é novo por aqui seja bem-vindo se inscreve e com certeza arthur tem uma dúvida que com certeza muita gente nova deve estar com essa dúvida como que faz para tirar esse 1x1 que a gente faz essa brincadeira assiste o nosso vídeo criei o clã da família beteiro que lá eu explico sobre o clã e é por esse grupo do clã que vocês vão participar aqui tá bom e o canhãozão você gosta do canhão Arthur já perdi muitas finais por causa desse começo eu gosto esse canhão Biana eu acho vocês que você gosta dos matos como é que como é que gosta disso Biano eu vou perder a sério isso só não dá bobeira que eu acordei ali de deixar a marreta bater em você o resto vai e também não errar essa burlinha aqui ó que eu tô errando eu já perdi não perdeu rapaz tá jogando com bote eu não sei eu perdi eu tava jogando com bote os últimos dois final seguida para bote rapaz aqui é a nossa quase que ele fora fica brincando isso já aconteceu comigo tava brincando com os amigos tempo acabou e eu fiquei de fora igual o Dudu a gente tava fazendo nosso x1 ele foi querer vacalhar comigo eu fui lá passei ele ficou para trás o que eu gosto desse daí eu acho que eu ganho você gosta não que pena pena que você gosta Arthur eu passo aqui no meiozinho pulo aqui o louco você tá aí já aí eu passo para cá oi binano você tá aí já cara amigão cara eu sei que não bateu em mim pedra era você bater cara eu vou tentar fazer aquela burla do planeta que se não eu perco de novo pedido o final nesse mapa para a música porque tenta fazer a burla da pedra não vou pegar mas é bom que aprende eu cansei amigão é que eu buguei aqui nessa plataforma não era para pegar o boost eu acertei o caminho de anão se acertou a uma uma Arthur ó sem tomar uma bordoada agora hein então eu tomei é tomei mas fui para frente tá ótimo eu tomei e morri Biano tomei duas vezes sério sim eu não gosto vamos acertar a burlinha de primeira de segunda Biano é o pro da burla cadê você Arthur ah você tá aqui não tô aqui não tô aqui não tô aqui laser laser e como tem bote dá para eliminar eu pego o bote e taco na lava quero ver taca lá malvadão eu taco na eu taco no ar só ó ó ó ó peguei o bote aqui ó Biano ele pulou tipo deitado matei o bote matei o bote assassino de bote eu acho que eu matei dois bote hein eu matei vou matar outro matei mais dois quase que eu me matei Biano aí eu ia te eliminar eu ia te abraçar e me tacar no laser imagine se abraça morre os dois juntos é só que tava faltando eliminar um então eu ia sobreviver final Arthur sem rasteira na lama tá bom sem rasteira sem rasteira vai na lama na lama e tomou bloco não mano aí já ganhei porque é bote que eu fiz pera aí eu tô atrás tomou bloco de eu tomou bloco de eu eita o arrasteiro saiu errada talvez não dê tempo não deu tempo deu tempo deu tempo deu tempo ele tá muito na frente porque eu buguei isso buga 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 eu buguei eu tô caindo para sempre Biano não fica bugado isso não não ele tá bugado dois a um para o Arthurzinho hein o louco Arthur é isso 99 coroas Biano 99 você vai bater sem não você não vai bater sem coroas não vai bater sem coroas no meu vídeo você não vai ganhar mais você não vai eu vou não vai eu vou você vai ah não aqui tem que que você começar a ser jogando aí na humilde eu acho que tá querendo aí amigão o que é isso que eu vou te caçar Biano tá atrás de você vem 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 se você passar em primeiro você ganha mais mais uma vai a mais uma final agora nós não podemos perder de jeito nenhum time vai sim não podemos mas se vim bloco e deixa eu vou fazer de tudo para te salvar porque eu quero ver a mas aí é difícil hein eu nunca zerei o bloco e deixe eu sempre dou um jeito de fazer uma caquinha no meio do caminho canhãozinho Bora de canhãozinho essa daqui é rapidinho hein eu vou pegar minhas cinco coroas é agora esse aqui é muito rapidinho tô torcendo pelas suas sem coroas você quer perder o chego é isso porque se eu fizer um ponto agora eu vi um x1 eu ia dar o carrinho nele ah ele levou joga muito Arthur você é louco sem coroas no meu vídeo e ainda por cima ainda por cima vem comemorar na minha cara ainda sua múmia a dancinha da múmia ainda vem o x1 é gente não deu para mim hoje Arthur jogou muito joga muito parabéns pelas sem coroas Arthur valeu show mano valeu galera fiquem com Deus e até a próxima tem dois vídeo na tela ver se vocês já tiram dos dois e aí